Como é que é, meus putos do asso? Bem, vamos já para mais um episódio do G40, da recuperação de chapa do G40. E antes que vocês digam, pá, eu orto tempo entre episódios, malta, várias razões. Uma delas, minha culpa, porque eu tenho outros temas, tenho outras filmagens, tenho as reviews, tenho o Corsa GSI, pá, fiz vários temas que atrapalhou aqui as filmagens deste tema e o lançamento deste tema. Depois, a oficina também está a fazer isto com muita calma, é um trabalhinho de orivos, corta, solda, e também, pá, são meus amigos já há muitos anos, estamos a fazer isto com calma, e filmando, documentando, e não lhes dei pressa, até porque eles têm outros trabalhos que têm que fazer mais rápido, carros de seguro, carros que têm que sair logo. O meu, pá, sinceramente, não tenho muita pressa, é uma coisa que se vai fazendo, quer é que fique bem feito, porquê? É porque o G40 tem aquela chapa velha, aquela chapa frágil, parece aquela lata da Coca-Cola, então convém ser uma coisa com calma, uma coisa que fique bem feita, e pá, com o carro duro agora outros, 30, 40 anos sem ferrugem, não é? E por falar em recuperação de chapa, malta, o trabalhinho está de orivos, está de orivos, eu vou-vos deixar com umas filmagenzinhas que eu fui fazendo, pá, não consegui estar lá a toda hora, a todo instante a fazer todos os passos, mas fui passando, fui fazendo uns takezinhos que vou-vos deixar agora de seguida com os takezinhos do corte e costura que foi feito lá na Ambrocar, pá, vocês vão ver que está um trabalhinho mesmo top, vou-vos deixar com essas filmagens. Tchau! 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 E que tal? E que tal? Está mesmo ali um trabalhinho de orivos, onde estava a ferrugem, foi cortado, foi desenhado o molde da chapa tal e qual, foi voltado a soldar, e pá, está completamente top, está completamente top, este G40 vai ficar um G40 tipo de museu, vai ficar de museu. E depois, antes do carro ir para a pintura, eu vou aquele tratamento anti-corresão, anti-ferrugem, eu vou-vos deixar também com umas filmagens que eu fiz já com o carro, com esse tratamento, e não, o carro não vai ficar preto, mas eu vou-vos deixar com essas filmagens. Tchau! 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 Como vocês viram após este tratamento anti-ferrugem, levou dois tratamentos destes, vocês, se não soubessem que o carro tinha tido aqueles ferrugem, que tinha sido cortado e soltado, vocês nem faziam ideia. Se vocês repararem, no sítio da bateria que já estava tudo podre, está completamente novo, para não falar na zona do vidro, na zona do para-brisas, até o frisinho está tal e qual, vocês não topam rigorosamente nada. Para o episódio de hoje, eu queria-vos deixar com estas filmagens, os cortes e as costuras e o tratamento anti-ferrugem, já viram, está tudo ok. Agora estou indo novamente a Ambrocar, que vai ser o dia que eles vão efetivamente pintar o carro. Eu vou fazer mais uns takezinhos da pintura em si, para que vocês acompanhem todo o processo, assim, episódio a episódio, e assistam a esta recuperação deste ícone que está espetacular. Fizemos um trabalhinho espetacular na mecânica, agora na chapa não fica nada atrás e está igualmente top. Vem, vocês agora, venham comigo, deixem-me virar aqui à esquerda, venham comigo, uma segunda aqui, venham comigo, vamos a Ambrocar e vamos documentar ali a parte da pintura. Vamos lá! Prontinho a pintar, então os homens estão aqui a isolar tudo e já está praticamente tudo, falta ali a parte de trás. Em princípio, hoje, fica aqui pintadinho. Estava aqui a falar com os homens, o carro levou o tratamento que eu tinha pedido no início do vídeo, o tratamento anti-ferrugem, depois ainda levou aqui o que eles estavam a chamar o Gravitex, que é para as pedras, para não fazer aquele ricochete. Pelo menos foi o que eu percebi, para não fazer aquelas picadas, tem tipo um tratamento que se chama Gravitex, que pronto, quando bate, não faz aquela quinca e aí fica meio aborrachado. Portanto, o carro também levou mais esse tratamento que eu não tinha dito no início do vídeo. Vamos acabar aqui de isolar isto e depois é tinta para cima! Então já está pronta aí a tinta? Já! O que é que isso leva? Trinta gramas de aveia, uma pitadinha de sal. É o chamado vermelho Ferrari G40. É igual. É tal e qual. Equipados a rigor, o homem está aqui a dar um primário, quando não dá diretamente ali de tinta, ainda estamos a dar aqui mais um primário. Como vocês veem, coisas boas neste G40 não vão faltar. Antes da tinta e não leva aqui um primário, não é um primário qualquer. O homem estava-me aqui a dizer, é um primário especial. Mas também digo-vos já, se ficasse assim preto, não ficava nada mal. Mas neste caso, vamos manter o vermelhão, para mim, é a cor mais bonita dos G40. Bem que eu gostei muito do meu preto, e este não ficava nada mal, mas o vermelhão vai ser vermelhão. Bem, o lição a mim acabar aqui o primário, depois vamos ao vermelhão. Então, agora, desculpa, eu ainda há bocado o seu áudio não estava grande coisa, mas é que o homem a pintar e a gente de máscara, não soube quase nada. Miguel, já vamos para o vermelho? É já de vermelho? Agora, finalmente, vamos ter o nosso jacarézinho. Já vamos dar uma vermelhinha, olha aí, está aí a bombar. Não, 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 não. Não, 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 não. Agora, a primeira rodada de tinta já foi. Já temos aqui a segunda, vamos para a segunda dose, a segunda dose, já está vermelho, bem vermelhão, por sinal, bem vermelho, aquele vermelho mesmo fantástico, mas agora vamos aqui à segunda, vamos aqui à segunda, para dar mesmo aquele toque final do vermelhão, fica espetáculo. Olha só para esta corzinha. Espetáculo. Vamos embora. Ótimo. É. 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 Be ready when the darkness comes in The end of the day is the end of the day já está, o carro está todo pintadinho está aqui a secar eu estou neste momento dentro da estufa com o forno dos diabos está quente para caraças e agora é deixar isto secado como vocês veem até eu já estou pintado felizmente eles arranjaram um mufatinho destes senão eu estava aqui mais pintado ainda sem ser na cara, assim parece que estou só maquiado bem, para o episódio de hoje está feito era só documentar aqui a pintura está pintadinho, próximos episódios vamos ver como é que corre, para não chatear também aqui muitos homens, mas se calhar já vai ser montar e tal, mas agora vão pintar os pretos, esta parte normal vem a documentar que é preto é preto e depois vai ser se calhar a montagem, vamos ver o que é que conseguimos filmar e tentar documentar sempre o máximo vai, fiquem bem, um grande abraço subscrevam aqui a rede da Ambrocar eu vou deixar na descrição o link da Ambrocar e pá, porque está aqui um trabalhinho merece ser seguido e os homens merecem o nosso like, fiquem bem um grande abraço e um grande GAS!